Os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na região de Teoflotone anunciaram parte das ações de segurança para o período de carnaval na região Nordeste Mineira. O comandante regional da PM Teoflotone anunciou que vai colocar todos os recursos disponíveis da corporação nos 60 municípios durante o carnaval. A partir de amanhã, sexta-feira, dia 17, até quarta-feira de cinzas, dia 22, nós estaremos desencadeando aqui no Nordeste de Minas, seguindo naturalmente uma lógica de todo o Estado de Minas Gerais, a Operação Carnaval 2023. E para que se tenha ideia, nós destinaremos só para o policiamento de carnaval aproximadamente mil policiais militares e 250 viaturas. Então, todo o nosso efetivo administrativo disponível estará sendo lançado em reforço ao policiamento do carnaval, principalmente focando 16 municípios que nós temos na nossa região, uma previsão de eventos e eventos de maior vulto. A prevenção aos crimes foi estudada e treinada com a tropa, que será integrada com outras instituições. Eu acrescento que nós estaremos realizando várias operações nesses dias de carnaval, inclusive integrando o que nós chamamos de policiamento acessível geral com o policiamento de meio ambiente e o policiamento rodoviário. Então, o efetivo nosso da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia de Meio Ambiente, estará atuando em conjunto em operações, principalmente visando retirar armas brancas e armas de fogo de circulação, retirarmos cidadãos com mandados de prisão em aberto, enfim, fortalecendo o nosso atendimento. Militares em serviço vão contar com recursos tecnológicos para ampliar as ações de prevenção e combate a crimes. Durante o carnaval, a Polícia Militar vai manter equipes de prevenção a crimes, como, por exemplo, contra a dignidade sexual, no caso de abuso de crianças e adolescentes, mas também importunação sexual a mulheres durante a folia. Ainda segundo o oficial, as ações terão o apoio das polícias do Estado Baiano e Capixaba. Nós estamos com um cuidado específico, estamos trabalhando a integração de inteligência Bahia e Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, exatamente porque nós temos quadrilhas de Bahia e Espírito Santo que atuam em grandes eventos, furtando, principalmente com furtos celulares, Então nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos adotando as nossas providências. Serviço de inteligência, atuação em rodovias, em áreas de divisa, em áreas limítrofes, e é importante que o cidadão também adote medidas de autoproteção. O Corpo de Bombeiros estará presente em sete cidades do Vale do Jequitinhonha, onde estão previstas as atividades, desde o carnaval de rua, até mesmo locais, como rios, lagoas e cachoeiras, onde as pessoas vão aproveitar para passar a folia. O Comando dos Bombeiros alerta os foliões a evitarem situações de risco ao comemorar a folia. É muito importante a população seguir as orientações dos guardas-vidas, nos locais de balneário, rios, lagos, e principalmente a ingestão de bebida alcoólica, é um grande problema que nós temos, a grande maioria dos afogamentos são decorrentes de pessoas que ingerem bebida alcoólica e adentram no ambiente aquático. Então, a gente orienta as pessoas que, após a ingestão de bebida alcoólica, não adentrar no ambiente aquático. Após a ingestão de refeições pesadas também, é muito importante não entrarem na água, aguardar pelo menos uma hora. Já tivemos casos registrados aqui na região de pessoas que, após a ingestão de refeições pesadas, adentraram em cachoeiras e, infelizmente, passaram mal e vieram a se afogar. Então, é um cuidado especial com as crianças. Já tivemos muitos casos de afogamentos com crianças em clubes, em rios, aqui na região. Então, é muito importante que os pais sempre fiquem atentos com as crianças, deixar ali a margem do rio em locais mais rasos, deixar sempre o responsável de olho na criança.